É um canal! O Vale Rural foi buscar pra você a história e a cultura da imigração italiana no vale, numa reportagem especial que começamos a mostrar agora. O distrito de Quiririm está localizado a 5 quilômetros de Taubaté. A vila começou a surgir no final do século passado, justamente com a chegada dos imigrantes italianos no Brasil. Em 1889, o governo estadual delimitou terras para a criação da colônia do Quiririm e, imediatamente, várias famílias italianas chegaram de trem à localidade. Começaram a trabalhar na agricultura e na fabricação de tijolos. Aos poucos, foram construindo suas casas com alguns prédios que ainda estão em pé até hoje. Restos da estação ainda estão no lugar. E o marco mais importante da colonização italiana é este prédio, o Sobradão dos Indiani, que ainda conserva a arquitetura original. O Sobradão começou a ser construído por Galdêncio Indiani em 1897, com tijolos feitos em sua própria olaria. Na parte interna, seu filho Basílio pintou várias cenas da Itália, para não esquecer a terra natal. Os indiani trabalharam com agricultura, olaria e até uma fábrica de codas. Somente em 1995, a prefeitura desapropriou o prédio e fez uma restauração seguindo a construção original. O local vai sediar o Museu da Imigração. Na semana passada, o Condefate publicou o decreto do tombamento do prédio. Dos tempos da imigração, os descendentes ainda têm boas recordações. Ele era mocinho ainda. Eles foram morar na Pedra Negra, para lá de Itaubaté. Depois mudaram para o Quilombo. E depois iam vindo para cá, para o Quiririm. Mas aqui era só mato, era só mata virgem. E a minha mãe também, porque a família da minha mãe não moravam junto, mas as duas famílias moravam perto, né? Minha mãe sempre passava nessa fazenda do Quilombo. E vinha para Tabaté a pé, dia de sábado. Depois vieram para o Quiririm, mas chegaram aqui, acharam... Ali no Largo da Matriz, era só mata virgem. Não tinha igreja, não tinha nada, tinha macaco. Aí começaram a trabalhar na Vitola... Fazer a Vitola Larga, depois a outra, a Vitola Estreita. Foram trabalhando, foram trabalhando, destocando, arrumando tudo, limpando, até que chegou no ponto de plantar, né? Começaram a plantar arroz. Eles plantavam arroz, alguns plantavam trigo. E assim foi indo. Foi indo, foi indo e foi endereitando. Aí fizeram uma igreja, uma capela onde tem a matriz. Só que tem uma coisa, o dinheiro dele, que ele ganhava, ele tinha que esconder embaixo da sola do sapato. Porque senão os outros que não tinham muita vontade de trabalhar, passavam, roubavam, retiravam dele, né? A minha mãe não namorava meu pai. Mas quando foi um dia, o meu avô, o Tatão, nós chamávamos de Tatão. O Tatão queria o dinheiro do meu pai. Porque meu pai trabalhava, tinha bastante dinheiro. Então, o Tatão queria o dinheiro do meu pai. Mas meu pai dizia assim pra ele, olha, olha, seu líbero, eu dou o dinheiro pro senhor, se a Caetana casar comigo. Porque ele gostava muito da mamãe, né? Aí a mamãe, aí o Tatão fez a mamãe casar com ele por causa do dinheiro. Aí o papai pegou o dinheiro e deu tudo pra ele. Mas nunca ele quis pagar. Aí, depois a mamãe... Porque os filhos dele, falar a verdade pro senhor, os filhos dele eram todos preguiçosos. Nenhum queria trabalhar. Então, a mamãe falou, agora... Aí ele não queria mais que a minha mãe casasse com o meu pai. Aí minha mãe falou, não, se você entregar o dinheiro do José, ele chamava José. Se você entregar o dinheiro do José, eu não caso com ele, se não, eu caso. E o grande momento da lembrança da imigração italiana é a realização da festa anual do Quiririm, que este ano acontece de 30 de abril a 4 de maio. E a festa que é organizada pela Societar 30 de Abril tem como presidente José Pestilli Júnior. José, qual o objetivo dessa sociedade? O objetivo principal da Societar 30 de Abril é o resgate das tradições trazidas pelos imigrantes italianos e que já estavam meio dispersas aqui em Quiririm. Basicamente, resgate das tradições culturais. E a festa este ano, o que vai ter de especial? Bom, o forte da nossa festa, todos já devem saber, é a culinária e a música italiana. Os maiores nomes da música italiana de São Paulo se apresentam nessa festa, como o Maestro Zácaro e Orquestra, a Fred Rovelli e Bailarinas, e muitos outros. São mais de 10 shows que a gente tem preparado para todas as noites da festa. E na culinária, a gente deixa preparado, são 32 barracas de comidas típicas que são distribuídas pelas ruas aqui do distrito, servindo todas as massas tradicionais italianas, como lasanha, pizza, canelone, e alguns nomes que pouca gente conhece, como chadune, marubim, o antipasto. É uma festa que prima pela qualidade, principalmente, da alimentação italiana. E, para esse ano, a gente está fazendo o lançamento de um livro da Sujetá, 30 de aprilho, chamado Quiririm, Presença e História Italiana. O lançamento do livro vai ser, juntamente com a inauguração do Museu da Imigração Italiana, no Sobradão dos Indianes. Estamos mostrando hoje uma matéria especial da imigração italiana em Quiririm. Com o fim da escravatura, as autoridades brasileiras se viram obrigadas a receber imigrantes para cuidar da lavoura. E os italianos que chegaram em Quiririm se destacaram nesse setor. Eles desbravaram as vases do Paraíba e começaram a plantar primeiro o trigo. Depois, passaram para a batata e o arroz, onde dominaram a cultura em toda a região do Vale do Paraíba. Apesar da decadência desta lavoura, muitos italianos ainda persistem no seu plantio. E é justamente nesta época que máquinas como essa trabalham sem parar nas vases para a colheita do arroz. Qual que é a importância dos italianos na cultura do arroz aqui no Vale do Paraíba? A importância é a que ele tem de tradição, né? A gente está tocando porque vem dos avós, dos pais. E a gente vive disso. Não tem jeito. Tem que tocar. E como o senhor acha que está a situação atualmente? Péssima. Muito ruim. Qual o problema hoje com a lavoura do arroz? A maior é a falta de incentivo e de novas variedades. Estão muito cansados com uma variedade só. Produtores da vásia do Quiruguim começam a preparação da terra em abril e maio. Depois de adubada, em junho, fazem o plantio manualmente. No período de 90 dias, os produtores fazem o trabalho de limpeza nas leiras, irrigação e a colocação de sulfato de 8 a 10 vezes nas plantas. Com 100 dias, eles matam as ramas. E com 120 dias, começa a colheita. E na hora da colheita, o trabalho também é grande, pois usa-se muita mão de obra e equipamentos específicos. Os tratores vão passando sem parar, revolvendo a terra. O pessoal vem atrás, catando as batatas e colocando-as em caixas. Outros tratores com carretas levam as caixas ou sacos para um balpão. Uma máquina especial faz o serviço de limpeza e seleção das batatas para serem sacadas. Eu estou aqui com o seu Delmo, que é um dos produtores de Quiririm. Seu Delmo, qual seria o problema mais sério enfrentado numa produção de batata? O nosso problema aqui é quando o plantio é na época da seca, então não temos muitos problemas que dá para trabalhar bem na terra. O maior problema nosso seria, na época da colheita, quando dá muita chuva, então a batata sai muito suja, então nos dá mais trabalho em ter que lavar a batata e ser escovada. E se o preço da batata está tão baixo, por que o senhor continuou plantando? A gente continuou plantando porque a gente não aprendeu ainda a fazer uma outra coisa, a não ser arroz, feijão e batata. Se o preço do produtor é tão barato, por que no mercado consumidor fica tão caro? Eu não sei o que acontece no Brasil, que o nosso produto, no mercado da aparência, que nós aqui estamos tendo lucro, mas o que acontece é que o nosso produto sai da roça barato, quando chega na cidade e no mercado, ele está bem mais elevado. Os italianos não se preocuparam apenas com a agricultura. Eles também resolveram mexer com a pecuária de leite, como uma atividade secundária. E o seu Sérgio é uma pessoa que continua com essa atividade até hoje. Seu Sérgio, por que os italianos resolveram lidar com o leite? É, pareceu que eu tinha um pasto, né? Tinha um pasto, então eles aproveitavam tudo o que podiam. Onde dava para pasto, foi um gado. E onde não dava pasto, onde dava para plantar, a gente plantava, né? Como planta até hoje. E o senhor acha que é uma atividade que vai permanecer por muito tempo ainda? Não garanto mais nada. E por que o senhor acha isso? Ah, está ficando muito difícil, porque a lavoura não... Não está chamando... A lavoura não está compensando mais plantar, né? Quer dizer que o que empate, e que nem o gado também, para a gente empatar muito a gente não recupera mais. Então não é que nem de primeira que a lavoura a gente plantava com dinheiro em dia ganhava dinheiro. Tinha o gato, tirava o leite e ganhava dinheiro. Seu Sérgio, como que era a vida dos italianos antigamente? Bom, o que a gente conheceu era isso aí, né? Era lavoura, né? E quem tinha um pedacinho de pasta, as coisas, tirava o leite, né? E a gente, primeiro, vendia em rua, vendia, né? Nas casas, assim, mas sempre tinha um biquinho. Depois foi tudo cooperativo, né? Foi tudo trabalhado, mas teve gente que até ficou mais na pecuária. E teve outro ficar só na lavoura, só na agricultura. Porque a lavoura agora, de primeira a gente comprava um trator novo, bom, zero, comia um saco de arroz. Hoje já precisa dois mil sacos de arroz e olha lá, né? Hoje já se tornou difícil. A gente não aguenta. Mas pagar com juros e tudo não dá mais. Voltamos com o nosso programa que hoje está apresentando uma reportagem especial sobre Quiririm. E agora o assunto é comida típica. E falando em italianos, a gente não podia deixar de falar da cozinha italiana. Além daquelas massas deliciosas que você já conhece, as pizzas, os pães que vieram da Itália, tem também outros pratos típicos e que são diferentes para a gente aqui. E eu estou com duas cozinheiras de mão cheia que vão mostrar para a gente uma receita nova que veio da Itália. Dona Maria, o que é essa receita? É chadune. É um pastelão de uma massa meio docicada de recheio salgado de frango. Gilce, qual a origem desse prato e por que ele veio parar aqui no Brasil? Então, ele veio com a minha avó Caetana que se casou aqui no Brasil com José, José Pistilli, né? Então, Caetana Valério Pistilli. E ela era da região de Nápoles e ela trouxe essa receita e como minha mãe morou muitos anos com ela, Nora, né? Ela aprendeu com a minha avó e passou para nós. Então, nós fazemos até hoje, desde que... desde muitos anos atrás, né? Dona Maria, quais os ingredientes usados nessa receita? É, então, um quilo de farinha de trigo, oito ovos, três colheres de açúcar, uma colher de banha, uma colher de margarina, um pouquinho de... um pouco de sal e um pouco de leite na massa. E para o recheio, vai dois... dessa quantidade de massa, vai dois frangos, vai um pires de pão amanhecido ralado, um pires de queijo parmesão, cheiro verde e azeito anus e dois ovos. Então, Dona Gilson, agora que já está com os ingredientes na mesa, tem que colocar a mão na massa, né? Como que começa a preparar essa massa? Nós colocamos... pegamos o trigo, abrimos uma cavidade aqui no trigo, colocamos os oito ovos, a banha, a manteiga, o açúcar, o sal e vamos amassando. À medida que a massa vai... que vai precisando, a gente coloca um pouquinho de leite para dar o ponto na massa. O ponto, assim, é para abrir com o rolo. É uma massa não mole, mas não dura também. Após amassar, deixamos um pouquinho só descansando. Dona Maria, e o recheio? Como é que é preparado? Então, a gente pega o frango e faz ensopado. Coloca gordura, óleo, cebola, alho e sal, coloca o frango, cozinha, depois dele está pronto, já molinho, a gente desossa, corta em pedacinhos, volta para a planela, aí coloca o pão amanhecido ralado, o queijo parmesão e dois ovos cru. Dona Maria, agora com a massa pronta, com o recheio pronto, tem que ser feito o pastel. Como é que faz a montagem desse pastel? Então, a gente agora, essa quantidade de massa dá uns 10, 11 pastéis. Então, aí a gente vai cortando os pedaços e abre com a massa, abre com o rolo e coloca o recheio. Depois de pronto o ciadune, colocamos numa forma com um pouquinho de trigo, gema de ovo por cima e colocamos para assar em mais ou menos 30 minutos. Dona Gilson, como pode se saborear esse prato? hoje come-se, os homens gostam de comer com cerveja e os jovens com refrigerante, com cerveja, mas a tradição mesmo e como nós aprendemos, nós saboreamos com café. E o prato que nós vamos conhecer é a panceta. E o Cristiano aqui ainda mantém a tradição. Como que você aprendeu essa receita? Essa receita vieram junto com meus avós da Itália. E com o tempo eu passando para os meus pais e meus pais nos ensinaram a fazer essa receita. E a gente faz também outros tipos de comida italiana como a panceta faz o codeguim, o salame, as linguiças preparadas com tempero caseiro e enfim, outras coisas que a gente faz aí. E essas receitas, elas se incorporaram aqui no Brasil? O povo gosta? Gosta, gosta. Quem experimenta gosta. O pessoal vem de longe buscar. São poucas as pessoas que fazem esse tipo de comida. Não é todo mundo que faz. Então, o pessoal que conhece o que a gente faz aqui vem de longe buscar. Mas para fazer a panceta, quais são os ingredientes necessários? Para fazer uma boa panceta é preciso uma barriga de porco carnuda que nem essa aqui. E magra, com bastante carne. Quanto menos gordura, melhor. E no tempero da panceta nós usamos o alho moído, 10 gramas por quilo, salsinha a gosto, alecrim a gosto, pimenta em coco, pimenta moída, pimenta calabresa e noz moscada também a gosto. E só o sal, 30 gramas por quilo. E o barbante que é para fazer o amarrio final da panceta, né? E essa receita, Cristiano, ela tem algum segredo para ser feita? Não, não. A panceta é um preparo bem simples até. Você tem que apenas moer o alho, pegar o alho em casa e moer. Picar os temperos que é o alecrim e a salsinha, a pimenta um pouco é em coco e um pouco é moída, ralar as noz moscada, misturar tudo com o sal, fazer uma pasta bem homogênea, depois retalhar a panceta, o pano da panceta em um centímetro mais ou menos de vão, passar aquele tempero todo na panceta, bem passado, não pode ficar nada sem passar, a parte que ficar sem passar o tempero azeda. Então tem que ser bem passado o tempero. Depois de temperar a panceta, vocês têm que amarrar. Mas qual a importância desse trabalho? Ah, é o principal da panceta é o amarril. Porque se ficar alguma... pouco ar que seja dentro da panceta, ela azeda. Então por isso tem que ser bem amarrado para não ficar ar dentro dela. E para amarrar a panceta, para ela ficar boa mesmo, precisa até de duas pessoas. Porque é um serviço duro. Vou amarrar aqui, quer ver? Espera. E quanto tempo ela tem que ficar curtida no tempero para poder comer? O bom é de três a cinco dias. Nesse período, algumas ficam antes, algumas depois, mais de três a cinco dias. Passou cinco dias, ela está boa. E como que se come a panceta? A panceta, ela é feita com... como torresmo. Corta as rodelas e frita, feito torresmo. Pode também ser feita com feijão, com lentilha, mesmo na feijoada. Na Itália, usa-se para temperar feijão, temperar arroz. E a procura da panceta é bastante? É, é. O pessoal vem, o pessoal gosta. É um negócio que... que... a italianada antiga usa bastante isso aí, até hoje. Não tem medo do colesterol, não. Aqui, come e gosta mesmo. Vem buscar de longe. Então, independente se é italiano ou não, o pessoal já conhece bem. Ah, conhece, sim. É, o pessoal gosta disso aqui. Todo mundo que vem aqui, irim, vem atrás da panceta. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá se chega a um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar é festa, alegria do povo, força e raça para trabalhar plantando e colhendo a história criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada que as águas vêm abençoar a beleza de ser natural. Esse é o Vale Rural. que as águas vêm abençoar que as águas vêm abençoar que as águas vêm abençoar que as águas vêm abençoar